Hoje estou aqui Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de defazer pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Tomar cuidado, a vida muda o jogo de repente Tomar juízo, me ajude a consertar O amor da gente Tomar cuidado, eu posso reverter essa partida Tomar juízo, eu vou tirar você da minha vida Hoje estou aqui, vim falar de mim Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de defazer pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo verdadeiro Tomar cuidado, a vida muda o jogo de repente Tomar juízo, me ajude a consertar o amor da gente Tomar cuidado, eu posso reverter essa partida Tomar juízo, eu vou tirar você da minha vida Tomar cuidado, eu posso reverter essa partida Tomar cuidado, eu posso reverter essa partida Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza no olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez Final da história, você sem rumo, mais uma vez E como o rio busca o mar, você vem me procurar E encontro em meu peito esse amor que ele não quis tirar Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz Então do meu amor faço amor, como nunca fiz Perco a cabeça, me queimo em seu fogo Eu sei juízo e faço o seu jogo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dorme meus braços, te faço sonhar Mas nem amanheceu, você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perco a cabeça, me queimo em seu fogo Eu sei juízo e faço o seu jogo Sou seu brinquedo, sou seu brinquedo Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Faço de tudo pra te agradar Dorme meus braços, te faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Leva um pedaço de mim Outra vez eu cheguei tarde Outra vez eu cheguei tarde Música 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 Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor indo embora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia É só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto, nos lugares onde andei Já dormi em outros braços, em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa, então minha tia encontrei Descobri que eu te amo, quando eu te abracei Hoje eu sei, hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor indo embora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei, hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia É só com você faço amor de verdade É só com você faço amor de verdade É só com você faço amor de verdade Hoje eu sei, hoje eu sei, eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça, não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se soa você na minha vida Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesses desacertos do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminho, é sem rumo, é mesmo Pois você é ainda a minha direção Eu tentei, eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se soa você na minha vida Mas o que fazer se soa você na minha vida Ela morre de ciúmes de mim Aparecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Aparecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver com ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor Quando ela vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela vai, sou eu quem vou Ela morre de ciúmes de mim Aparecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Aparecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver com ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor Quando ela vai, sou eu quem vou É um vai e volta o nosso amor Quando ela vai, sou eu quem vou Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque eu te quero E sou louco por você Se alguém insistir em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente a minha falta E depende deste amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente se ama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Quando alguém me perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo E voltei porque eu te quero E sou louco por você Se alguém insistir em perguntar O que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive E que sente a minha falta E depende deste amor E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia a gente briga A noite a gente se ama É que nossa diferença se acaba no quarto Em cima da cama Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe a sina Não olhe a sina Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe a sina Porque até sou capaz De aceitar esse meu coração E só diz que te quer Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez Eu já amei uma vez e senti Que um homem procura Que um homem procura Que um homem procura em uma mulher Não olhe a sina Não olhe a sina Não olhe a sina Porque até sou capaz De acender esse meu coração E só diz que te quer Eu já amei uma coisa Você botou um feitiço em mim Você me fez te querer demais Maltratou o meu coração Também roubou a minha paz Eu fico muito feliz em te ver Mas sofro muito quando vais embora Desta maneira vou enlouquecer Eu quero sua decisão agora Eu sei que te amo Mas não vou ficar à sua espera Não brigues comigo Não me dê castigo Decida agora Eu sei que te amo Mas não vou ficar à sua espera Não brigues comigo Não me dê castigo Decida agora Você botou um feitiço em mim Você me fez te querer demais Maltratou o meu coração Também roubou a minha paz Eu fico muito feliz em te ver Mas sofro muito quando vais embora Desta maneira vou enlouquecer Eu quero sua decisão agora Eu sei que te amo Mas não vou ficar à sua espera Não brigues comigo Não me dê castigo Decida agora Eu sei que te amo Mas não vou ficar à sua espera Eu sei que te amo Mas não vou ficar à sua espera Eu sei que te amo Mas não vou ficar à sua espera Não brigues comigo Não me dê castigo Decida agora Mas não vou ficar à sua espera Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só, a solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhava rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que amo é só melodia Na minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a usina, eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando, ela vem pra janela Os seus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhava rodando, não pare pra nada Na velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Os braços da mulher que amo é só melodia Na minha partida a gente ouvia E ficou gravada no meu coração Música Música Tchau, tchau. 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 Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com a história de revista Não se liga em papo de dever Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com a história de revista Não se liga em papo de dever Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim E nesse balanço O telefone pra show é 011-6135-1950 Você fala com o Antônio Produções Ou 228-6694 Aí você fala com o Orlando Segura Brasil Sou o amor A natureza A alegria A surpresa Eu sou como uma flor Sou Sou Aquele pássaro que voa Sou igual aquela pessoa Que sofre por amor Sou Igual as águas dos rios O calor, o chão e o frio A borboleta que voa Sou A beleza amazônica O grande pai A filha única Tudo que Deus nos deixou Eu sou Como aquela pessoa De uma voz tão pura e boa E um dia partiu Eu sou O que não se arrepende Sou igual a Chico Mendes Coração de beija-flor Tchau E um dia a noite Eu sou Eu sou como aquela pessoa De uma voz tão pura e boa E um dia partiu Eu sou o que não se arrepende Sou igual a Chico Mendes Coração de beija-flor 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 Existem muita gente no mundo sofrendo injustiça Tem muitos que faz e desfaz e não paga o que deve Pessoas que matam e vivem em liberdade Matam pessoas que não têm necessidade Existem muitas crianças abandonadas Existem muitos velhinhos por aí jogados Pessoas que já batalharam pelo nosso país E vivem numa pior, pois não tem o que quis Que mundo é esse que eu estou vivendo? Existem milhões numa boa Existem muitos sofrendo Que mundo é esse que eu estou vivendo? Existem milhões numa boa Existem muitos sofrendo Existem muitos sofrendo Existem muitas crianças abandonadas Existem muitos velhinhos por aí jogados Pessoas que já batalharam pelo nosso país E vivem numa pior, pois não tem o que quis Que mundo é esse que eu estou vivendo? Existem milhões numa boa Existem milhões numa boa Existem muitos sofrendo Que mundo é esse que eu estou vivendo? Existem milhões numa boa Existem muitos sofrendo Existem muitos sofrendo Existem milhões numa boa 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 Existem milhões Existem milhões Existem milhões Existem milhões Existem milhões Compelicher Existem milhões Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto